No último domingo ocorreu a terceira etapa de saltos Liga do Vale na Ípica Porto Palmeira em Campo Bom. O belo dia de sol colaborou para o sucesso de público e de participação nas provas, que contou com competidores de 6 a 60 anos. O ranking anual é composto de 7 etapas. Esta foi a terceira do ano e a primeira realizada na Porto Palmeira. A próxima etapa está marcada para 4 de junho, ainda sem definição do local. Legenda Adriana Zanotto